Vamos falar agora mais uma vez aqui sobre o combate ao mosquito da dengue, sobre a dengue. E a informação que nós vamos trazer agora é uma nova informação, porque a Prefeitura de Maringá está trazendo informações importantes, inclusive sobre as regiões onde há a maior infestação de dengue aqui na cidade. A região da UBS Morangueira, por exemplo, segundo dados da Prefeitura, apresentou índice de infestação de 4,19% e tem 29 casos de dengue confirmados. A UBS Pinheiros tem 4,18% de infestação e 56 casos da doença. E a UBS Tuiuti registrou 4,2% de imóvel com foco de dengue e 20 moradores doentes. O maior percentual de 3,8% foi registrado na Regional 1, que corresponde às UBS do Parigô de Souza, Guaipó, Requião, Piatã, Pinheiros, Morangueira, Alvorada 1 e Alvorada 3. Isso seria o maior índice de infestação do mosquito da dengue. O menor índice de 0,4% foi registrado na Regional 5, que reúne as UBS Tuiuti, Internorte, Céu Azul, Paraíso, Cidade Alta, Aclimação, Zona Sul, São Silvestre e Vila Operária. Lembrando que para a Organização Mundial da Saúde, se mais de 4% dos imóveis tem foco de dengue, o risco é considerado alto. De 1 a 3,99% o risco é considerado médio e, o que é o caso da Regional, de quase 30 unidades básicas de saúde de Maringá, inclusive os distritos. A maior parte aqui dos focos com lavas do mosquito transmissor está no lixo, segundo a Prefeitura de Maringá. Recipientes plásticos, garrafas, latas, entulhos, ferrovelhos, isso com 35,97%. Seguido por depósitos móveis, como vasos de planta, recipientes com degelo da geladeira e materiais de construção com 33,69%. Esses focos estão nas casas e quintais, mas também nas áreas onde o lixo é descartado incorretamente, como nos fundos de vale e nas marginais do contorno norte. Edivaldo Magro, um dado interessante que a Prefeitura nos traz, está divulgando, inclusive, isso é uma notícia pública, está nos principais meios de divulgação da Prefeitura de Maringá, onde mostra o maior índice aqui na cidade, aonde estão os focos. Isso também serve de parâmetro para que a Prefeitura possa agir agora e fazer um trabalho mais intensivo nessas localidades e que a população também contribua. Não é isso, Edivaldo Magro? Exatamente, a guerra declarada, mosquito, essa situação ou é já epidêmica ou ainda não, não sei se Maringá já declarou, nós estamos em estágio de epidemia, não é uma exclusividade de Maringá, o Brasil inteiro está sofrendo com mosquito. Ah, se eu não me engano, o Brasil registrou 11 mortes já por mosquito, não corri se eu estiver errado aí alguém, mas o número de mortes no Paraná também está crescendo, o ano passado nós estamos perto de 1.100 mortes, talvez esse ano a gente supere isso. Infelizmente, lembrando que nós estamos dentro do período epidemiológico, começa em julho e termina em julho do ano seguinte, então a gente está dentro do período epidemiológico, então esses números se referem a esse período. Não tenho dúvida nenhuma que a prefeitura via lá, a gente de endemia, que trabalham diretamente na rua resolvendo esse problema, enfrentando esse problema, foi feito um mutirão no sábado, talvez não foi tão resolutivo quanto se esperava, mas enfim, as ações são contínuas, a gente vê não só Maringá, mas outros municípios fazendo esse trabalho de mutirão, intensificando as ações, mas eu volto a insistir muito naquela, a falta de tecnologia ainda, viu Zé, acho que a gente ainda luta contra o mosquito com armas muito ultrapassadas na região. Com certeza. Parece que a gente ainda não conseguiu, sabe, assim, primeiro a gente passa pela educação das pessoas e não deixar a água parar, depois roçar o mato. O município também não dá conta da parte dele e a gente vê o mosquito todo ano proliferando, acontecendo tantos casos e tecnologia mesmo, algum produto que a gente pode de fato dar conta. Parece que é esquecido, né? O controle biológico do mosquito, quer dizer, a gente não conseguiu chegar ainda a um modelo de combate mais moderno em relação, isso vamos deixar claro, não estamos referindo a Maringá, mas o Brasil todo, né? Mas existem alguns estudos, né? Porque eles faziam, pegavam lá o doente e faziam, e morreu isso, né? Não andou, não vi nada mais acontecendo, Regina, em relação a isso, e a gente continua com aquele mesmo problema. Eu tenho mais medo hoje do mosquito cantando que alguém mexendo na porta da minha casa, né? Porque o risco é tão grande. É a tampinha de água, e você não sabe de onde vem, né? Você pode ter em qualquer ambiente, em qualquer lugar e receber uma picada, e eu não sempre cito aqui o nosso colega de trabalho, que agora está recuperando-se, mas passou, e é um lêpa de um homão, né? Exatamente. Um metro e oitenta, fortão, aparentemente fortão. E só ficou muito bem porque tinha substância para queimar no corpo, porque quem está mais magrinho aí... Não, exatamente, né? Se você pega... Debilita... Eu estava ferrada. Não, eu também tenho ainda, assim, eu estou aí perto dos meus sessenta quilos, mas se eu pegar isso é perigoso, hein? Não, mas assim, olha... Mas esse combate da tecnologia, acho que ainda falta ainda enfrentar, a primeira está saindo a vacina agora, vamos deixar claro também. Me parece que está andando. Tem a eficácia, né? O Butantan já está testando a vacina na fase clínica. E lembrando que o SUS vai intensificar, não é? O governo vai intensificar o SUS, principalmente a faixa aí que começa agora a receber as doses da vacina, para que ocorra o mais rápido possível, né? É assim que a gente... É isso que a gente espera, né? A vacina agora está liberada... Acho que até no ano chega mais cinco milhões de vacina. Por enquanto a situação é aplicada dez a quatorze anos, é isso, né? Não sei, não... É, me parece que são duas doses. Eu vou sopar a minha semana passada. Enfim, acho que está andando essa questão aí da vacina. Gente, mas assim, olha, multirão de limpeza nos bairros. Eu acho que deveria se organizar isso mesmo, de bairro a bairro, fazer esse multirão de limpeza, tirar tudo que tem. Se você andar na praça ali, agora ali na catedral, onde é a minha região, está tudo fechado, né? Mas se você for lá e todo mundo que vai passear vê o tanto de lixo que tem jogado, né? O povo fica bebendo a noite inteira e joga as latinhas no meio do mato. Então, esse tipo de ação, gente, a gente tem que ter consciência disso. A gente chama muita atenção para dentro de casa, mas o para fora de casa, o que está ali, nessas praças, nas vias públicas, é muito importante que as pessoas tenham a consciência de colocar no lixo. A prefeitura faz o serviço de ir lá, retirar o lixo, né? Mas, poxa, tem que ser incessantemente, você acha que a pessoa tem que ficar 24 horas por dia juntando lixo porque as pessoas não têm educação. E você acha que esse povo que descarta esse sofá velho, né? Geladeira velha, fogão velho também, não está contribuindo muito. Estão descartando por qualquer lugar. Não só nesses lixões a céu aberto, né? Na marginal do contorno norte, às vezes mais afastado, mas também nos canteiros centrais, as principais avenidas, você vai na alvorada lá e você vê de imóvel velho jogado lá com tampa, com garrafa, com todo tipo de coisa, com plástico, papel, em tudo quanto é lugar. É uma falta de respeito contra a humanidade, contra o ambiente, contra... Olha, é muito triste e muito feio isso, sabe? Eu não posso falar realmente o que eu penso aqui, mas é muito, muito feio. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Apontar o dedo para a prefeitura e dizer que a prefeitura não está tomando uma ação, a, poxa, faz favor, né? Vamos olhar para si mesmo. Exatamente, tem que olhar. E só mais uma vez, reforçando aqui a informação, tá? Então, o maior percentual foi localizado aqui nas regiões ali das UBS do Parigô de Souza, Guaipó, Requião, Piatã, Pinheiros, Morangueira, Alvorada 1 e Alvorada 3. A população desses bairros, né, precisam ficar mais atentas. O que não quer dizer também que, na outra região, onde está mais baixo o índice, que a população vai relaxar também. Lógico, tem que continuar assim para que não aumente mais esse número, certo? Ou seja, chegaram-se à conclusão por que essa região tem uma proliferação maior. É só pontos de proliferação, de reprodução da mosquita? Será que é só isso? Ou existe alguma variável diferente que em determinada região ocorre mais incidência de casos? Será que é só? E faço a pergunta, tá? Será que é só em função da má conservação das casas? Ou a concentração de mato? Por que exatamente o mosquito em algumas regiões? Acho que entender um pouquinho essa dinâmica da reprodução do mosquito... Talvez ajuda, né? Talvez, exatamente. Ajuda, né? Aí você vai lá e faz uma concentração de limpeza no bairro. Acho que é fácil você entender aonde estão os casos mais comuns. Um quadrilátero, talvez, uma área específica. E concentre-se ali para que se entenda mais exatamente por que determinados bairros, num lira, que é aquele estudo que se faz em relação à proliferação, de um bairro para o outro, num momento está alto, no outro mês, quer dizer, o outro lira baixa muito. Aí cresce no outro bairro. Então, sim, eu acho que não chega essas informações para nós. Até que eu acho que seria interessante que se levantasse... O Daniel está nos ouvindo ali, ele conhece bem dessa área, trabalhou na saúde. Talvez, Daniel, você pudesse aqui esclarecer pontualmente o dia desses, né? Lógico, senão é um especialista. Bom, desse caso aqui, Edivaldo Mago, do maior percentual, de acordo com a Prefeitura, está em recipiente plásticos, garrafas, latas, entulhos de construção e outros. É assim, mas aí, quando a Prefeitura fala isso, é um discurso normal que vem dentro do lira, tá? Aí esse entulho está na rua, está dentro da residência, assim, acho que é só para entender, porque quando você consegue fazer essa mensuração, talvez, né, isso fica com os agentes de edemia, que são bem mais qualificados que eu, para entender melhor essa dinâmica de reprodução do mosquito. De repente, não está só dentro da residência, está na área pública também, deixando claro que não estamos criminalizando, não culpabilizando ninguém, tá? A questão é nossa. Só trazendo a informação para que a população saiba o que é conhecimento que há. Isso, exatamente. E o cidadão, de maneira geral. Não, é um alerta para chamar a atenção, que é a responsabilidade de todos. Todos, é verdade, todos. Até porque, por exemplo, hoje eu posso estar na Zona Sul, amanhã eu vou para a Zona Norte. Exato. E posso também ser uma vítima lá na Zona Norte e assim por diante. E só para fazer um recorte aqui do comentário do Zé Bonfim. Lembra que o Zé Bonfim comentou aqui que tinha na Morangueira 7 mosquitos para cada morador? Ele falou que agora subiu para 13 mosquitos para cada morador. E ele não estava errado, né? Porque a maior concentração realmente está nessa região.